O rapaz que está no caixa entrega celulares e em seguida levanta as mãos. Os bandidos ordenam que todas as vítimas fiquem nos fundos. Observe que uma criança corre. Os criminosos roubam diversos objetos, como carteiras, bolsas, chapinha e bebeliz, e colocam dentro de sacolas. A ação durou 40 segundos. Os assaltantes fogem em um carro prata. Duas crianças, um recém-nascido de 25 dias e uma criança de 6 anos que, eu repito, ficou na mira do assaltante, muito audaciosos e violentos. O salão funciona há dois anos no centro de Divinópolis e foi assaltado pela primeira vez. O crime foi na tarde de sábado, horário de grande movimento. Dois dias depois do crime, um suspeito foi preso próximo à Praça Candidés, no centro de Divinópolis. O carro em que o suspeito estava foi reconhecido por uma vítima do roubo. Ao ir para o trabalho, deparamos com o veículo suspeito e pedimos para que fosse feita a abordagem pela viatura. E a viatura constatou que era realmente o veículo suspeito. Este celular roubado no salão foi encontrado dentro do veículo. Durante buscas no interior do mesmo, nós localizamos um celular de propriedade da vítima. Inclusive, ele trouxe a nota fiscal aqui na delegacia, tudo prontamente reconhecido aí. Maicon Ferreira de Souza, de 33 anos, não quis gravar entrevista. Maicon, você participou desse assalto? O celular que a vítima reconheceu como sendo dela estava com você. Você comprou esse celular de alguém? Não quer falar nada em sua defesa? Segundo o comerciante, uma mulher que foi presa junto com Maicon é ex-cabeleireira do salão. Eu acredito que ela tenha dado a informação. Na época que ela trabalhou, não tinha circuito de TV. Para o azar deles, dessa vez, a gente tinha um circuito de TV e conseguimos gravar todas as imagens. O que espanta e assusta muito é que eles foram de cara limpa. Estamos em busca desse pessoal aí, através de informações, vamos levantar quem é o restante da quadrilha e efetuar a prisão dele.